Falei pra galera, qual que é o valor da travessia da moto aí? 15 reais, show de bola Margar o bichão na água É, a armação aí Que que você fez aí, cadê as rodas? Caiu, bia É, doido, deu certo com a madeira ali pra vir puxando? Ah, eu tinha dinheiro lá Rapaz, valeu Olha aí a genhoca que fizeram aí pra trazer Engenharia Engenharia, é? Pra não dizer que é gambiarra, né? É, mas eu não disse isso, o magaio vira ali, ó Rapaziada, dá uma olhada aí, ó Deu trabalho, moço do céu Deu trabalho, é? Deu não Cara, olha só, eles cortaram um cepo aí, fizeram as escoras, outra água pra ir de arrasto Não, 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 não Vamos largar na água? Vamos largar pra água agora? Ela vai pescar ainda mesmo assim Show de bola E aqui tem alguns adesivos da galera que passou por aí E você, conhece algum desses? Já desce mais uma gazinha aí pra não bater mesmo Você desce mais ali perto Ah, já era Let's go Parou, 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 parou Parou, parou Parou, parou, parou E aí, gurizada Vocês estão pulando aí, cara? Vocês estão pulando aí, é? É Rapaziada, eu tô gravando Dá um pulo aí, então, vamos ver Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Rapaz, dá uma olhada nessa gurizada aí, vai lá É doido, velho, gurizada, é mentir Você vai também, nenê? Eu vou Então, pera aí, deixa eu descer aqui e gravar Não Não Dá uma olhada na gurizada aí Vai lá, nenê Vai Isso aí, nenê Rapaz, gurizada, vai que vai, nenê Vai, agora é tua vez, Adriano Tu falou que ia entrar na água Tu falou que ia entrar na água, tua vez É, poeirinha O que mais atrapalha é essas borboletinhas aí Dando paulada no capacete Pensa nos que pouco Ligaram até Itaparanazinho Será que não é melhor nem ir por fora? Acho que lá tá menos pior, né? É, pela direita ele acho que é melhor Não sei se foi a melhor ideia Vim aqui por fora Porque ali na frente já não tem mais saída É, acho que vou ter que voltar pra cima Ai, 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 ai Voltar pra cima que lá na frente vai ficar mais difícil Esse lado, Bino Onde é que você foi se meter, Bino? Que maravilha Tinha quebrado o pezinho Eu amarrei Agora terminou de quebrar Você tá doido? É, uma vez era um pezinho Problema resolvido Tinha quebrado o pezinho Tinha quebrado o pezinho Alguma coisa Mas segundo moradores aqui Eles conhecem mais por comunidade Ipichuna Por causa do rio E hoje como é sábado As coisas estão festivas por aqui Tinha quebrado o pezinho Até quebrado o pezinho Meu Deus Ai, ai Ai, ai 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 Depois de 190km de saída de terra Chegamos no asfalto de novo Tem o dia Ai Vai atrapalhar minha filmagem ai Aqui na placa diz 184km Na moto deu 190km Então tá bom demais Temos no asfalto Tchê É isso aí galera Lá está a entrada para a BI319 E nós vamos seguir para o Maitá E se achamos algum local No mercado Para comprar algumas coisinhas Para fazer hoje a noite E depois procurar um local para acampar É isso aí então Saindo aqui do mercado Já fizemos umas compras Agora nós vamos para onde? Tomar banho de praia Ah, tomar banho de praia Então vamos lá ver a praia Valeu, valeu Fih Valeu, valeu Fih Tá tendo uns atrativos ai na Na orla de um Maitá E aqui é um barzinho que dá o movimento Ali embaixo está o porto Eu vou parar aqui para mostrar para vocês Salve galera, é isso aí então Chegamos aqui na cidade de Humaitá Como eu mostrei para vocês Viemos pegar umas coisinhas no mercado Viemos aqui para a orla Como vocês estão vendo Hoje rodamos 230km de Labria para cá Sendo 184km não pavimentados E a pernoite de hoje vai ser por aqui Pois agora já são 5 horas e alguma coisa Vamos curtir um pouco o Maitá Dar uma passeada por ai durante a noite Vamos procurar um hotelzinho Vamos fugir da barraca hoje de novo Não é não André? É isso aí né? Tem uns hotelzinhos baratinhos aí Grisada Ainda vai hoje pernoitar por aqui no hotel mesmo E subir na Transamazônica E vai ter muito acampamento ainda Hoje vamos tirar para dar mais uma descansada Quero ver se hoje me encorajo de editar uns vídeos Já que o Adriel não deixa Toda vez que eu vou editar ele quer sair Está me dando só trabalho esse cara aí Beleza galera? Vou dar uma mostradinha na orla para vocês Olha aí Essa é a orla de Humaitá Olha que coisa mais linda Lá é a entrada da balsa Desce por lá, ela faz os carregamentos Descarga, enfim E o mais interessante galera É a quantia de madeira que desce nesse rio Tem uns troncos, umas toras muito grandes E vocês podem ver que desce no rio Olha lá Olha a quantia E não para não É direto assim E em frente a orla tem um mercado galera Não sei se é ativo ainda Mas parece ser muito antigo Dá uma olhada Olha só E aqui a nossa frente Mirante Barzinho aí Onde o pessoal vem tomar uma Olha a vista que tem Show de bola Esse barzinho fica aqui na orla Em Humaitá Beleza galera? Agora vamos descer lá para o hotel Ajeitar as coisas E depois voltamos Deem uma olhada galera No final de tarde Como vai sendo aqui na orla Em Humaitá Cê tá doido velho Dá uma olhada na cena cara Que top Que top Cê tá doido É isso então galera Aqui vai ser a nossa pernoite hoje Pegamos um hotelzinho Hotel Amazônia 65 reais Com café da manhã Incluso Dá uma olhada na bagunça Eu ainda não entendo Como é que leva tudo isso aqui Nas motos Cê tá doido? Olha aí Adriel vai dormir aqui Eu vou ter o privilégio De ficar na cama grande Então tá só o ouro E olha a bagunça Isso que não descarreguemos Tudo as motos Então você imagina Quanta coisa vai Hã? O que que cê tá procurando aí? Eu? Ó E vamos dormir cheiroso O que cê tá fazendo com a maciante? Hã? Eu quero ver se eu não vou dar uma enjeitada nessa roupa Cheiroso Que não secou Olha aí galera Traz até burifador Na viagem Não gente Esse aqui é meu ferro de passar roupa Cê tá doido Esses motociclistas eu vou falar pra cê O que que cês me dizem? Eu não vou falar nada Vou deixar pra vocês interpretar a situação aí Beleza galera? Bora tomar banhão Jantar E por hoje Por hoje era isso Nada velho Tomei banho ontem Não deu nem 24 horas ainda Beleza galera? Vamos tomar um banhão lá É isso aí gurizada ó Barbinha feita Hoje é sábado feira Ó Olha a estileira do guri Rapaz Olha aí ó Cê tá doido Aí ó Pra acabar de terminar a barba dele Não dá pra terminar não velho Ficou top ó Ó Ó A barbinha cheira de bola aqui agora ó Raul O dia que tu for ver esse vídeo ó Vou deixar crescer agora Olha aí gurizada Minhas armas do céu Troquei o óleo Fiquei novo Hehehe Cê tá doido cara Tava um banhão do meu estúdio agora Ah agora não moro mais gravar Olha aí galera ó Cê tá doido Fiquei com um cara de 12 anos agora Tchau 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 Tchau